O técnico uruguaio Paulo Pesolano pode ser o novo técnico do Cruzeiro. Eu sou Diogo Medeiro de Ressaca, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! O técnico uruguaio Paulo Pesolano pode ser o novo técnico do Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Que está aberta na Cruzeiro Esportes, já falando aí que quem pode ser o novo técnico do Cruzeiro, mas você já sabe, chegou, dá aquele like, senta aí o primeiro like de 2022, se inscreve no canal se você está chegando agora e ativem as notificações, lembrando que todas as minhas redes sociais e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes estão na descrição do vídeo, me segue aí meu filho, Diogo Medeiros 87 no Twitter e no Instagram. Bora lá que 2022 começou, feliz ano novo para todo mundo que está chegando aqui na Cruzeiro Esportes, daqui a pouco, acho que dia 26, já tem Cruzeiro entrando em campo e a informação que vem, que quem trouxe foi o Wellington Campos, lá da Rádio Itatiaia, depois o pessoal avançou lá junto com o Guilherme Pio, Samuel Venâncio, a informação de que o técnico uruguaio Paulo Pesolano pode ser o novo técnico do Cruzeiro, né? A negociação está acontecendo, o Pesolano que tem 38 anos e a gente vai falar um pouquinho aí sobre quem é o treinador, qual a sua ideia de jogo, se vier a se confirmar mesmo a sua contratação que agora parece que é o preferido do homem aí, do Ronaldo, nesse momento. Então, o treinador, 38 anos, o professor Itatiaia teve um contato com uma fonte ligada direto ao técnico, que confirmou realmente essa realidade, essa possibilidade real de um acerto com o Cruzeiro, de vir entrenar o Cruzeiro. Ele tem propostas de outros clubes, né? Que não são do Brasil, obviamente, mas ele tem propostas de futebol argentino e tal, mas ele está com a preferência de treinar um time brasileiro, né? Jovem, 38 anos, nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira do treinador. Ele é um ex-jogador, se eu estiver embolando aqui, viu gente, igual eu falei, a ressaga está comendo. Ele é um ex-jogador do futebol uruguaio, ele era meio campista, né? E falando aí da sua carreira como jogador de futebol, ele começou no Rentistas em 2001, foi até 2005, jogou no Atlético Paranaense, passou também pelo Defensor Sporting, jogou no Penharol, no Liverpool de Montevidéu, aonde ele foi treinador, ganhou o título importante, né? No Modesto, o Liverpool. No Liverpool, ele foi emprestado para o futebol espanhol, né? Para Mallorca, Mallorca, voltou para o Hangzhou, Green Town, jogou no Nikasha, no Liverpool de Montevidéu mais uma vez, e depois ele encerra a sua carreira em 2016, num time uruguaio também, o Torque. E depois ele vira técnico desse time, né? Do Torque, que estava na segunda divisão do futebol uruguaio, e ele sobe o Torque, né? Devolve o Torque à primeira divisão. Ele era jogador, depois assume aí como técnico. Aí, de 2017 até 2019, ele foi técnico do Liverpool de Montevidéu, aonde ele conquistou um... ele foi campeão do Clausura, né? Do Uruguai. E o Liverpool lá é um time modesto, né? No futebol uruguaio, então teve grande repercussão esse título, né? Do Pesolano, comandando o Liverpool. E ele também treinou o Pachuca, né? Do México, de 2019 até 2021, que inclusive foi o último clube, né? Que ele treinou. É... a negociação segue em andamento. E aí, pra gente poder entender, conhecer um pouco mais quem é o treinador, teve uma... deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Só pra dar os créditos direitinho, pra não ficar feio, quer ver, ó. Ele deu uma entrevista pro canal... como é que chama? Pro canal Future. Pro canal Future. Inclusive, o nome da live que ele participou, chama The Pitch Invaders. The Pitch Invaders com o Paulo Pesolano, dando os créditos aí. E aí eu achei bacana, porque nessa entrevista, né? Caso se confirme, quando dá essa... tá em negociação, parece que... ele quer jogar no futebol brasileiro e tal, então pode ser que o negócio realmente aconteça. Ele falou como é a sua forma de jogar, como que ele enxerga, né? Como que ele gosta de jogar, qual que é a tática que ele gosta de jogar, como que ele analisa um elenco, né? E como que ele gosta de ensinar a sua filosofia de jogo. Eu achei bacana, vou até colocar aqui os fones, pra gente poder acompanhar. A primeira coisa, do Paulo Pesolano. Como que é a sua forma de jogar, meu filho? Eu gosto do time muito intenso, muita intensidade. Eu gosto do time de recuperar a bola rápido. Eu gosto de ter sempre as linhas no defensa, no meio campo e atacante muito cortas. E na frente, eu gosto muito disso. Eu gosto de ter a bola, se eu gosto de ter a bola, tenho que recuperar muito rápido essa bola de novo. Depois, eu gosto muito do 1-4-3-3. É a tática que eu gosto mais. Por quê? Porque tem volume, te dá volume de jogo no meio campo, te dá muita amplitude, te dá extremos, digamos, ponteiros extremos, muita velocidade, muita amplitude no campo, e eu gosto de ter laterais muito ofensivos que ataquem no meio, por fora. Laterais por fora ou por dentro? Eu gosto de ter por fora ou por dentro, segundo características que tenha no meu time. Se eu tenho laterais que só vão por fora, trato de que o extremo choque por dentro, para que deixe o carril para o lateral. Se eu tenho um lateral de bom pé, e que pode ser por dentro, eu gosto que se cierre, que se feche muito, que jogo cerca do volante, que me dê amplitude extremo, média ofensiva que ataque muito espaço para frente. Eu gosto muito disso. Depois, os zagueiros muito importantes, que tenham muita velocidade. Se eu tenho zagueiros lentos, vai ser difícil que os laterais passem para frente. Então, aí é onde vem as matices, não? de fazer bem como time. Mas a ideia vai ser a mesma. Tem que ver com como arrumar o time. Já deu para pegar um pouquinho ali, né? Do que ele entende de futebol, né? Ele fala que gosta de um 4-3-3, do futebol mais leve, pós-te-bola, gosta de partir para cima, né? De ter ali o domínio do jogo. E outra coisa, né? Ele me parece que é dessa escola, de que já sai jogando desde o goleiro, né? O goleiro participando efetivamente do jogo. Ele vai falar mais disso daqui a pouco. que inclusive, às vezes, com o gesto de um goleiro, né? Como uma sinalização, já tem que ter ali toda uma movimentação do resto do time. Vamos ouvir mais um pouquinho do que ele fala aqui. Dessa vez, o Pesolano vai falar sobre a análise do elenco, né? Como é que ele faz para trabalhar, porque antes ele tem que ver o que ele tem na mão, né? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Às vezes, o que falta é analisar muito mais, né? O que eu estava falando com você. O que é mais importante, como treinador, primeiro, é olhar o jogador que tem você, né? Obviamente, eu tenho minha ideia, e minha maneira de ver e viver o futebol. Nada mais que eu vou ter, muitos matizes, não se fala matizes? Sim, sim, sim. Muitos matizes para ver se é um jogador que você tem. Porque se eu quero, eu gosto muito de sair jogando bola do baixo, do arquero, né? Do goleiro. Então, se eu não tenho o zagueiro, de defensa, para fazer isso, eu tenho que buscar, buscar matizes de saltar a primeira linha, ou sair o zagueiro, que venga o lateral para buscar a bola, ou o mediocampista. Então, você tem sua ideia e tem matizes segundo o jogador que você tem. A ideia não vai trocar nunca. Por quê? Porque você, como treinador, eu creio uma maneira, um caminho para ganhar, um caminho para triunfar. Então, eu não posso trocar essa ideia minha, porque vai sair mal, vai sair ruim, não? Então, eu tenho que ir com a minha ideia, porque eu tenho que seguir dirigindo o time. Deu umas travadinhas ali, mas foi da sua participação lá nessa live do The Pitch Invaders, né? Então, dá para a gente ver aí outra coisa. A gente trouxe um vídeo aqui um tempo atrás da entrevista do Ronaldo lá do canal do Flow Sport Club, né? Acho que é isso mesmo. E aí, o Ronaldo justamente falando de como que deve ser a escolha de um técnico, né? E aí, ele falando, para escolher um treinador, primeiro, você tem que saber como o teu time quer jogar, como que você quer que as coisas aconteçam e tal, depois tem que ver o elenco e buscar técnicos, jogadores e tal, segundo essas características, né? O Pesolano fala isso em outras palavras, mas no caso, falando da montagem do elenco, o Ronaldo estava falando ali da escolha de um treinador, mas eu falo na questão do discurso, né? Um discurso meio parecido, meio alinhado, que é o que a gente já imaginava, que eu, pelo menos, imaginava, né? Que o Luxemburgo não ficaria e que viria alguém mais ou menos nesse perfil um pouco mais novo. A gente estava até falando desse Antônio Oliveira, agora vem o nome do Antônio Oliveira que estava na Atlético Paranaense, agora vem o nome forte do Pesolano, que tem essa ideia, esse pensamento, essa filosofia mais alinhada com o que o Ronaldo pensa, né? Para o futebol. E uma outra coisa que ele fala nessa entrevista é o seguinte, ele tem uma maneira diferente de jogar, né? O goleiro participa do jogo e tal, todo mundo é envolvido, linhas compactas, 4-3-3, aproximação, ele fala muito sobre isso e tal, mas como que você chega e implementa a sua filosofia, né? Que é diferente e tal, às vezes demora um tempo, né? Para essa adaptação e nesse meu tempo, né? Nesse processo, às vezes a pressão é muito grande, achei super importante, isso é uma fala um pouquinho grande, mas é fundamental ouvir e aí depois a gente fecha o vídeo, olha só o que ele fala sobre isso, é bacana. É muito convencimento, Muito preparar o jogador, primeiro que nada, essa, que no Uruguai vai ser criticado, por quê? Porque no Uruguai, o primeiro jogo no Liverpool, a torcida gritava, não, 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 não somos o Barcelona, somos o Liverpool, joga a bola para cima, e é isso, depois a gente, a torcida, foram acostumando, foram vendo o jogo bom, e o time começou a ganhar, então também ajudou muito, e hoje o Liverpool, a gente gosta que o Liverpool jogue, e por história, e a sincrásia do Liverpool, era jogar bola, segunda bola, e luchar, luchar, brigar muito por a bola, então agora trocou a cabeça da gente, porque começou, digamos, o Liverpool, conseguimos o primeiro título da história do Liverpool, e jogando muito bem, então, isso foi trocando. o mais importante é o convencimento do jogador, não, se o jogador não está convencido, você não vai poder fazer esse jogo, e eu acho que todo jogador novo, jovem, não, viveu muito, e olha muito o time do Guardiola, do clube, então gosta muito, e todo jogador quer jogar dessa maneira, eu, quando veia, olhava o jogo do Barcelona, do Guardiola, eu, falava, eu quero jogar assim, eu quero ser um dos seus jogadores, que é fácil que fazem tudo, não, então, eu acho que todos os jogadores gostam de jogar assim, então, hoje é mais fácil de jogar o jogador, hoje, o treinador que joga a bola em cima, o jogador não está convencido, hoje trocou muito isso, então, se faz mais fácil convencer o jogador, isso leva muito trabalho no campo, muito táctico, muita automatização, não, tem que automatizar o movimento, movimentação, tem que, e eu, a salida do, do arquero, do arquero, do goleiro, eu faço, que o arquero marque todos os movimentos do, dos companheiros, não, do time, o arquero faz o movimento do mal, então, o joguero tem que mover, o lateral tem que mover, o campo tem que mover, então, então, ele tem a sua filosofia de jogo bem definida, né, já deu pra ver aí, e aí ele fala sobre todo esse processo, né, até a implementação dessa filosofia, aí, que aí se desse certo, seria importante, porque, é, teria um prazo, né, de repente se ele fosse anunciado por agora, até começar o campeonato mineiro, até a série B, né, dá tempo de, de implementar isso aí, mas como diria a Dilson Batista, vamos aguardar, se realmente será, Paulo Pesolano, mas ficam aí todas as informações em relação ao treinador, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha do nome aí, de Paulo Pesolano, pra ser o novo técnico do Cruzeiro, dia primeiro, já tá movimentado, amanhã, aniversário do Cruzeirão Cabuloso, e tem Ronaldo Fenômeno, vamos lá, Cruzeiro Esportes, imprensa, parcial, Zubranca, tamo junto! E aí, alexão, 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 alexão,